Já vai começar? Acabei de colar. Eu já liguei. Boa tarde. Boa tarde. E hoje eu tenho mais uma grava de arte. Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde, professor. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. E aí, Alice? Aproveitou muito o carnaval? Descansou? Então tá bom. Já consertou a televisão aí da casa? A sua casa, Alice? Ficou com saudade dos seus colegas e da professora? Professora, na sua casa tá chovendo? Agora não, mas parece que vai chover. Aqui também. Tá fechado, tá vendo? Olha lá, já. Tá vendo? Aqui tá bem fechado. Desde de manhã. Ah, de manhã choveu. Agora que parou um pouquinho. De manhã acordou chovendo. Ô, professora. Oi. Hoje são dias 18, né? Oi? Hoje são dias 18, né? Hoje são dias 18. Que lindo, Alice e Bruna. Boa tarde, professora. Boa tarde, Alice. É atividade de artes. Seu para-cara. Para-cara. Ficou lindo. Sobre ser arte. É, ficou muito lindo a sua arte. Obrigada. Dois dias que eu sei. Ei, Ana Luíza. Tá boa? Boa tarde, professor. Boa tarde, meu amor. Tudo bem? Então, tá bom. Professor, olha. Vou desaparecer. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Vamos esperar os coleguinhas entrarem, tá? Ei, Lourenço. Oi, 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 Lourenço. O que você falou? Quem falou aí alguma coisa? O Emanuel Pietro está entrando. Boa tarde, professor. Boa tarde, Emanuel. É Emanuel Pietro ou Pietro Emanuel? Não, Emanuel Pietro. Ah. Tchau. 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 colegas. Oi, professor. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Esperar mais dois minutinhos, tá? Aí, se não entrar mais ninguém, nós começamos a aula. Tá bom. Enquanto isso é bom... Professor, vai fazer errado? Eu tô anotando o nome aqui, o portal da escola não quer abrir, eu faço pelo portal, sabe? Aí eu tô anotando o nome. Ah, acho que agora vai abrir. Ah, agora vai abrir. Aí eu vou fazer... Ô, professora. Oi. Eu tenho um computador aqui, demora um tempo pra... Olha o computador. Seu computador o quê? Desculpa, professora. Sim, pode falar, amor. O que que você quer, André? Pode falar. Eu tô te ouvindo. Professora. Oi. Meu computador, ele também dá uma demorada pra abrir. É, né? Eu acho que é a internet. Ei, professora. Agora, desculpa. Ligado, mas... Desculpa de quem, Manuel? Cá, porta lá. Batei, fez o barrilhão. Ah, não deu pra escutar aqui, não. Não tem problema, não, tá? Olha só. Ô... Quem fez o para-caso, hein? Quando tá abrindo aqui? Alice Silva, Lucas, Enzo, Alice Bruna. Danilo fez o para-caso? Não tem, porque você mostra o desenho. Fez? Lorenzo. Aqui, professora. Ó, vou pedir um de cada vez pra me mostrar, tá? Eu vou para a Casa de Artes, que era pra vocês fazerem um desenho sobre o que você acha que é arte pra você. Esse que eu fiz e fiz o desenho. Deixa eu ver. Vamos começar aqui pela Alice, que tá do meu lado. Eu fiz, professora. Tá. Olha só. Alice da Silva. Mostra o seu para-caso, professora, o seu desenho. Segura aqui, ó. Pode passar o meu lado. Tá fazendo. Ó, enquanto a Aline, coisa, eu vou ver o do Danilo. Olha que lindo, Danilo. Que lindo o seu desenho. Parabéns. Eu fiz o cinema. Oi? Você fez o cinema? Eu fiz o cinema. Muito lindo o seu cinema. Você coloriu tudo. Parabéns. Gostei, tá? Não fez nada. Agora, Alice da Silva. Oi, Cátia. Boa tarde. Boa tarde. Amanhã, Alice. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Tudo bem, Priscila. O cachorro, ela tava preparando material, o cachorro acabou de fazer xixi, sim, no caderno dela. Ó, meu Deus. Aí, ela vai fazer de novo, depois. Ah, não tem problema, não. Eu só... Eu vi que ela fez. Mas ela fez um desenho aqui. É, ficou lindo, viu, Alice, seu desenho. Ai, seu cachorro, hein? Ele é atrevido, hein? Lucas Pereira. Pode mostrar seu desenho. Que lindo! É a igrejinha da Pampulha ali? São Francisco? Ficou lindo. Parabéns. Enzo, Luca, você fez seu... Com a casa? Não? Por quê? Ah, tem que fazer o para casa, hein? Senão perde ponto. Tá bom? Faz e me mostra na próxima aula, tá bom? Combinado? Alice Bruna, eu já vi. O do Danilo, eu já vi, né? Lorenzo. Cadê o seu, Lorenzo? Você quer ver o meu de novo, professora? Peraí só um pouquinho. Olha que lindo, Lorenzo. O seu... Você desenhou é o... Que lindo! Fala sobre o seu desenho aí pra mim, Lorenzo. Olha. É uma fé. Oi? É uma fé que eu desenhei. Ah, legal. Ficou lindo. Parabéns. Alice, pode me mostrar? Que lindo! Você fez o carnaval, né? Muito lindo. Olha que bonito. Professora, posso mostrar o meu? Eu vou deixar, peraí. Pode mostrar, Emanuel. Nossa, que lindo! Que ficou! Parabéns! Ficou muito bonito, Emanuel. Nosso artista, né? Sabe desenhar. Davi Pereira, você fez? Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, meu amor. Davi? Aí, deixei lá em casa. Ah, então tá. Na próxima aula, você me mostra, tá? André Felipe, você fez? Ana Luísa? Nossa, você fez... Eu fiz o carnaval, eu vou fazer. Ah, então você faz. Na próxima aula, você me mostra, tá bom? Tá? Pietro Felipe, você fez o caracasa, Pietro Felipe? Sim. Mostra pra professora, por favor. Que lindo! Parabéns! Muito bem! Quadros! Oi? Fiz uns quadros. Ah, as quadras que você fez? Quadros! Quadros, né? Ficou lindo! Parabéns! É, Maria Fernanda. Você fez o para-casa, Maria Fernanda? Fiz, professora, porque eu não tô em casa, eu tô no centro da minha prima. Ah, tá. Então, na próxima aula, você me manda, me mostra, tá bom? Tá. Muito, muito. Marissa, você fez, Marissa. Mostra pra professora o seu desenho. Nossa, que lindo o seu desenho. O que que é o seu desenho? É sobre o que que você fez? Eu fiz uma máquina de sorvete. Ah, uma máquina de sorvete. Olha que legal! E ela fez um monte de sorvete, né? Muito. É, e até pronto pra sair do lugar. Olha, então vamos só começar a nossa aula de hoje, ó. Nossa aula de hoje é aula 3. Professora, eu tô com outro caderno, é diferente, olha. Quem que tá me chamando? Davi? É Davi. Qual caderno? Ah, você tá com o livro, né? É do segundo ano. Do segundo ano, né? Mas os livros, nós vamos começar eles só em março, tá bom? Uhum. Tá. Ó, aula 3 de arte. Professora. Foi. Pode falar, Marissa. Esse que foi o primeiro para-caso, eu não tinha feito, mas eu fiz. Quem que fez? Ah, o Emanuel, o primeiro, esse é o primeiro, né? Muito bem, Emanuel. Tá bem, professora. Hoje são 18 de fevereiro de 2002, tá bom? Óbvio. De 2021. Não, professora, 2002. Professora tá doida. Olha só. Então vamos lá, eu vou compartilhar uma telinha aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, que eu vou compartilhar. Professora, hoje não é 12 de fevereiro? Hoje é 18. É 18 aqui, ó. Coloquei dia 18. 18 do 2. Só dois dias pra me viajar. Dois é fevereiro. Mês dois, tá? Entendeu, Emanuel? Professora, só faltou dois dias pra me viajar. Só? Que legal, hein? Você vai pra onde? Lá pra Maragogi. Lá pra Maragogi. Gente, você vai pra Maragogi, é verdade. Você vai gostar de lá. Lá é muito bonito. Minha mãe até foi lá pra... Oi? Foi em uma lã... Comprar roupa de praia, minha mãe. Foi lá em uma loja. Lão, lão. Lão. E foi comprar roupa de praia. Ai, que legal. Uma camisa pra mim, tubarão. Que legal. Ó, então tá aí, ó. Aula três de arte, né? Aí, Emanuel, ó. Hoje são 18 do mês dois, que é de fevereiro de 2021. Tá bom? Hoje não são dois, não. Hoje são 18 de fevereiro, tá? A professora tinha falado dois mil e dois. É dois mil e dois. Não fui eu que falei, não foi outra pessoa. Ah, quem falou com a professora que não era dia dois? É porque a professora falou dia dezoito... Dia... O ano dois mil e dois. Foi o Lucas, né, Lucas? Então, vamos lá. Olha, a correção do para-casa nós já fizemos, né? Que vocês desenharam aquilo que vocês acham, né? O que é arte, não é mesmo? Então, quem não fez esse para-casa, faça, tá? E na próxima aula, mostra para a professora. Combinado? Então, vamos lá. Relembrando lá a aula passada, a aula número dois, nós falamos o que era arte, né? Quem sabe me lembra o que que é arte. Pode falar, Lucas. O que que é arte? Oi? Não sei, não. Não entendi? Eu não sei. Ah, você levantou o dedinho, por quê? Você queria falar alguma coisa com a professora? Não. Não? Seu dedinho estava levantado. Quem sabe falar para a professora o que que é arte? Eu? Pode falar. Depois você, tá, Davi? Tá. Pode falar, Enzo. Sonhos, desenhos, guadas, pinturas, muitas coisas. Muito bem. E você, Davi? Museu. Isso, a arte está no museu, né? Então, aqui... Deixa eu falar, professora. Quem que tá pedindo? Pode falar. Pode falar. A forma de expressar sentimentos. Isso, muito bem, Emanuel. É uma forma de expressar os nossos sentimentos, né? Uma das formas de expressar o nosso sentimento é através da arte, né? De um desenho, de um artesanato, de uma pintura, de uma dança, de um teatro, né? Então, isso tudo é uma arte, né? É a forma de nós expressarmos os nossos sentimentos. E alguém sabe me falar para que serve a arte? Quem sabe me falar para que serve a arte? O Lucas está levantando o dedo. Oi? O Lucas está levantando o dedo. Pode falar, Lucas. Arte é uma forma de... Pode falar, amor. Eu espero. Esqueci o que era falar. É uma forma de expressar os sentimentos, né? É uma forma de expressar o que você sabe, não é mesmo? Algo que você sabe fazer de diferente das outras pessoas, né? Pode falar, André. Você levantou a mão? Oi, professora. Eu já terminei aqui. Terminei aqui. Ah, o seu desenho? Professora. Isso é um carrinho? É o que você desenhou, aí? Hein, André? Depois você me fala. Pode falar, Emanuel. Uma coisa, se você olha e você fala alguma coisa que você gostou daquela coisa que a pessoa fez. Isso é algo bonito, né? Diferente, né? Então, para que serve a arte? Ela serve para quê? Quem sabe me falar? Quem sabe me falar? Pode falar, Emanuel. O que você fala mesmo? Para que serve a arte? Professora, já lembrei o nome. Meus. Oi? Eu já lembrei o nome do meu. Peraí, só um pouquinho, André. Pode falar, Emanuel. Obrigada. É que é uma coisa que você pode olhar e falar que aquilo é muito legal. Isso. Pode falar, André, o nome do seu. Eu fiz um telefone. Ah, um telefone. Muito bem. Então, a arte, ela serve para ser apreciada, para mostrar o nosso dom, não é mesmo? E quem faz a arte? Você. Pode falar. O pintor, o desenhista. O pintor. E você, Lucas? Quem faz a arte? Os homens da cavernas, antigamente, eles faziam a arte também. Fazia também, né? Acho que a arte foi crescendo no mundo inteiro. É, foi através deles, né? Eles iniciaram a arte. E o desenhista também. Colocar todas as artes mais preciosas. Isso, muito bem. E aonde que nós encontramos a arte? Eu. Pode falar. Em todos os lugares. É, na maioria das coisas, né? Nós encontramos... Nós encontramos... No museu. No museu. No museu. Na rua. Na rua. Na rua. É, deixa eu ver aonde mais. Onde que nós... No chão. É, no chão também, né? Nos muros, não é mesmo? Nos teatros, nas galerias, né? Tudo nós encontramos a arte. Então, e nós temos diferentes tipos de artes. Hoje nós vamos aprender um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. A música. A música é uma arte? Vocês acham que a música é uma arte? Eu acho. Sim. Você, Lu? Eu acho. É, a música é uma arte, sim, né? Por quê? Ela é amiga da arte. Isso. Por quê? Porque a música, a pessoa tem que opor aquela música, né? Aí, depois, leva lá para os músicos. Os músicos vão colocar a composição, a nota no instrumento, né? Então, não deixe de ter uma arte. A música é uma arte. Eu tenho um resultado. Oi? Eu já sei como faz desenho. Quem está falando? Quem está conversando com a professora? Que eu não estou vendo. Hein? É o Emanuel? Eu não. É o André? É o André. Oi, André. Pode falar. Professor, eu vi um desenho que o outro professor faz os desenhos animados. Como que é? Os desenhos animados o quê? Os desenhos animados que aparecem na televisão. É, também é um tipo de arte. Muito bem. Então, agora, olha, vamos esperar. Quem quiser falar com a professora, levanta a mãozinha, tá bom? Então, a música é um tipo de arte, né? A música é uma forma de arte porque ela combina os sons e os ritmos, né? Ela é a combinação de sons e ritmos, né? Ela pode ser interpretada sozinha ou com uma parte de um espetáculo, né? No teatro. Ela pode fazer parte de um teatro, né? No meio de um teatro, você colocar uma música, né? Ou de uma dança. E também pode acompanhar as mostras de artes visuais, né? Quando nós vamos nesses museus, nessas galerias aí, muitas das vezes tem aquelas músicas de fundo, né? Essas músicas clássicas, né? Que acompanham a arte visual. Então, a música é muito importante, né? Ela é uma arte também, né? Justamente por isso. Porque ela combina os sons e ritmos, né? E fora que a pessoa tem que compor, né? Ela tem que criar aquela música para depois colocar no instrumento. Não é mesmo? Olha que legal. Pode falar, Lucas. A arte também, ela foi feita pelos homens das cavernas de antigamente. É, ela foi feita pela... Ela iniciou lá nos homens das cavernas, né? Então, olha só. Quem sabe me falar o que é essa gravura aqui? É orquestra. Orquestra, isso. A orquestra, né? A orquestra são vários músicos, né? Com vários instrumentos diferentes que eles vão tocar um musical, né? Então, essa aqui é a orquestra. Olha que bonita aí. Tem vários instrumentos. Orquestra. Aí, e tem o maestro, né? O maestro que é... Ele que organiza, né? As músicas, o que eles vão tocar. A cada momento de cada músico tocar é através dos gestos, né? Do maestro que ele sabe. Ele faz assim. Isso, ele vai fazendo assim, né? Isso mesmo, Emanuel. Parabéns. Olha só. Outro tipo de arte é a dança. Quem gosta de dançar aí? Quem gosta? Todo mundo. Muito bem. A professora gosta, mas ela não sabe. Aí, olha só. A dança é outra forma de linguagem artística, tá? Que ela pode ser... Ela é igual à música. Ela pode ser interpretada sozinha ou acompanhada com outras linguagens artísticas, tá? Na dança, nós usamos os movimentos. Aqui tá até errado. É os movimentos do corpo, tá? Que tá escrito aqui errado. Olha, vê se a professora consegue arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Movimentos. Movimentos. Aqui é os movimentos, tá? Movimento. Movimentos. Isso. É o movimento do corpo, tá? Então, por quê? Porque a dança, nós utilizamos o nosso corpo pra dançar, né? E através de movimentos, né? Então, não deixa de ser uma arte, né? A dança... Alguém já foi em algum teatro de dança? Alguém já foi aqui nessa turminha? Ver uma dança no teatro? Ninguém? Ninguém ainda foi? Não, não foi, não. É muito legal, sabe? É muito legal mesmo. É igual teatro, só que eles dançam. Pode falar, Lucas? Eu já fui no teatro. No teatro, né? Mas de dança você ainda não viu, né? Sim. Sim? E eles dançavam também? Porque tem aquele teatro que é só de dança, o tempo todo só dança. E tem o que a professora falou, né? Que às vezes a dança está inclusa lá no teatro, por exemplo. No teatro, o chapéuzinho vermelho. A hora que ela vai para a floresta cantando, ela vai dançando, né? Então, é um tipo de arte. E aí, eles usam essa técnica dentro do teatro também. E tem aquele que é só de dança, tá bom? Entenderam até aí? Alguém tem dúvida aí? Sobre a dança? Eu entendi. Oi? Você entendeu, Emanuel? Sim. Então, tá bom. Então, vamos para a próxima aí, ó. Olha os meninos dançando, tá vendo? O movimento, o corpo, né? É movimento com o corpo, a dança. Olha só. É movimento os braços, a cabeça, a perna, os pés, né? O tronco, né? Então, é um movimento constante, não é mesmo? Então, olha só. Nós temos também outro tipo de arte, que é o teatro, né? Que é uma arte em que um ou mais atores interpretam uma história, né? Para causar sentimentos variados no público, né? Então, assim, tem aquele... Tem o teatro de comédia, tem o drama, tem o musical, tem o de dança, igual eu falei. Então, são vários que eles interpretam uma história, né? Tem o teatro infantil, que são com as histórias infantis, né? Então, é muito legal. Eu acho que todo mundo já foi no teatro aqui, não já? Todos já foram no teatro? Eu não, mas eu gosto muito de teatro. É? Você nunca foi, Emanuel? Não. Eu não fui em nenhum lugar ainda assim. Ah, quando acabar a pandemia, você pede a mamãe para levar você numa peça teatral, que vai ser bem legal, você vai gostar. É muito legal. Professora... Eu nunca fui, não, professora. Você também, não, Lucas? Professora... Oi, Larissa. Eu já fui em um lugar lá no shopping, que era uma peça dos três porquinhos. Ah, viu? Que legal. Aí, eles contam a história dos três porquinhos, não é mesmo? Não é? É, estavam os três porquinhos, tinha a tela de tijolo. Ah, a de palha, né? E a de pedra, não é? Aí, eles contam a história através de personagens, né? As pessoas, elas vestem daquele personagem, daquela história, e vai ensinar a peça teatral. É muito legal. Quem não foi, quando acabar a pandemia, pede a mamãe para levar vocês, que vocês vão gostar. Tá? Olha só. Aqui, ó, tá contando uma história, tá vendo? Aí, olha, são as pessoas vestidas dos personagens, né? E eles vão fazer, contar aquela história, né? Então, aí é no palco, né? E as pessoas assistem ao teatro. Olha que legal. É muito legal. É muito legal. Aqui, ó, é o teatro que a Larissa falou, ó. Dos três porquinhos, tá vendo? Então, também a gente pode ter o teatro. É tipo fantoche, né? Aqueles de fantoche, que os bonecos vão falar. Teatro de fantoche? É, que você coloca a mãozinha lá e vai falando. Fãzinha. Aí, só vai contando a história. Oi. Oi, tudo bem? Isso, é desse jeito. Pode falar, Emanuel. Eu já vi um teatro que lá na minha escola antiga, eu já fiz um teatro de fantoche. É um teatro de fantoche. Geralmente, nas escolas, tem muito teatro de fantoche. E é muito legal, né? Porque são os fantoches, né? Que vão falando, né? Vão mexendo com a mãozinha e a pessoa vai falando, contando aquela história, né? Na minha escola antiga, eu fiz o teatro da Chapeuzinho Roxo. Ah, mas do Chapeuzinho Roxo. Eu fiz a Chapeuzinho. Você era Chapeuzinho? Que legal. O teatro de fantoche de três portinhos. Ah, você sabeu também, André? Muito bem. Então, olha só. Agora nós vamos falar... Eu fui do Chaves. Oi? Eu fui do Chaves. Na escola antiga. Ah, você foi no choque. Então, olha só. Vamos anotar o para-caso aí pra vocês fazerem, olha. Vocês vão fazer uma lista de peças de teatros. Olá, tá? Ó, a professora tá falando. Vocês vão fazer uma lista de peças teatrais, de musicais e danças que vocês já foram assistindo, tá? E vocês vão sublinhar ou circular a que vocês mais gostaram, tá bom? Então, vocês entenderam que vocês vão fazer uma lista de peças. Olha isso. Eu não fiz nenhum. Nenhum? Nem na escola? Você nunca assistiu o teatro de fantoche? Eu já fiz peça de teatro. Então, aí você pode escrever essa peça de teatro que você já fez. Você pode contar dos teatros de fantoche também? Mas eu não sei o nome, só na professora que soube. É? Às vezes a mamãe lembra qual que é que você fez. Pede a mamãe pra te ajudar a fazer o para-casa. Combinado? Ela não foi, só meu pai que fez. Então, aí pergunta o papai, tá bom? Aí você faz o para-casa. Já anotou o para-casa aqui? Oi. Oi, Emanuel. Eu já fiz teatro de quadrilha. De quadrilha? Ah, isso aí. É o professor. Geralmente, na quadrilha tem isso. Quem tá me chamando? É o Enzo que quer falar, Enzo? Pode falar. Só que você não entende. Eu ensaiei na sala. Meu pai não tava lá pra me ajudar. Ah, então tá. E vê se a mamãe já foi em algum. Aí você anota que a mamãe ou o papai já foram. Tá? Eu não fui não. Nem teatro de quadrilha. Então, faz o seguinte. Já que você não foi, você pesquisa na internet nome de peças teatrais, tá bom? Combinado? E faz o para-casa pra professora. Eu já fiz um teatro na minha escola antiga. Tá? Então, vocês vão fazer a lista de peças teatrais ou musicais ou de danças que vocês já assistiram ou já fizeram e depois vão circular, né? Sublinhar. Não é circular, não. Sublinhar que você mais gostou de assistir ou de fazer. Tá bom? Anotou aí, Ana Luíza, seu para-casa, amor? Sim. Então tá. Então agora você tem dois para-casas de arte pra fazer. O da semana passada, o desenho que você não fez e o de hoje, tá bom? Combinado, Ana Luíza? Sim. Então tá bom. Todo mundo copiou o para-casa aí? Não, eu ainda não. Já copiou, Lourenço? Tá, meu amigo. Copiou para cá e pôr. A professora já... Não, não, professor. Oi? Eu ainda não. Então copiei. A professora tá deixando aí pra vocês copiarem. Ô, professora, era só pra fazer isso? É, vocês vão fazer uma lista de peças teatrais, musicais ou de danças que vocês já assistiram, tá? E você vai falar a que você mais gostou. Tá. Tô esperando vocês acabarem de copiar o para-casa, tá bom? Eu já copiei, professora. Então tá, vamos esperar os colegas terminarem. Nossa aula já tá quase terminando, hein? Falta um minuto. Um minuto e meio pra terminar. Vamos copiar rapidinho. Já acabei, professora. Tá. Quem acabou, vamos esperar os colegas, tá bom? Aí, ó, depois vocês, agora vocês têm... A próxima aula de vocês agora é Educação Física, né? Depois tem o intervalo, aí depois nós temos aula... Às três horas nós temos aula de português, tá bom? Aí eu espero... A aula de Educação Física é útil. Não, Educação Física é agora. Procura. Agora? É, três... É, dez pras duas começa a aula de Educação Física. Até duas e meia. Aí depois vocês têm o intervalo e depois às três horas tem a aula de português, tá? Eu espero vocês na aula de português, tá bom? Às três horas. E agora vocês têm aula... Daqui cinco minutinhos vocês têm aula com a professora Ingrid, tá? Ó, beijos pra vocês e daqui a pouquinho nós nos vemos lá. Eu não acabei, mas depois eu vou ver o fim. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau.